Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Dessa vez, como vocês viram aí no título, né, gente? Eu vim falar sobre essa pequena encomenda, mas de grande valia que eu recebi, tá bom? Antes disso, até quero comentar sobre o vídeo, né, postado, que eu tava desanimada. Na verdade, ainda estou, tá bom? É normal, gente, né, porque a gente acaba se comparando aos outros anos, então bate meio que esse desânimo, esse medo, mas a gente tem que conseguir continuar firme, divulgando, tá bom? Só deixando isso bem claro. Então, assim, independente de crença, independente da sua religião, independente do que você acredita ou deixa de acreditar, Então, sempre peça, né, sempre ore, sempre tenha essa conexão com esse outro lado, que eu acredito muito. E, então, assim, pra mim foi super isso que favoreceu, assim, eu pedi muito e eu tava bem desanimada. E ontem eu agradeci demais, demais, assim, por essa bênção, tá? Então, é isso. Eu consegui essa encomenda, gente, porque eu postei um reels lá no Instagram e algumas pessoas tinham dúvida de se tinha que emitir nota fiscal, se era eu que entrava em contato com a empresa, como que eu consegui. Na verdade, eu tenho uma cliente, tá? Que ela trabalha, né, dentro de uma empresa, ela tem um cargo meio de chefia. E eu nunca tinha feito nada disso pra ela, inclusive, no Dia da Mulher, eu vi umas postagens que a empresa comprou uns cremes Ecos da Natura, de castanha, de mãos. Confesso que quando eu vi a foto, eu fiquei, gente, você pode comprar, todo mundo tem o livre-arbítrio de comprar com qualquer pessoa, entendeu? Mas, assim, eu fiquei um tanto quanto chateada, é, confesso, né, bate lá dentro do nosso ego. Mas, ok, nunca falei nada pra ela, nunca nem nada, gente, entendeu? Fiquei na minha. E aí, ela veio pedir, é, hoje é quinta, ela veio falar terça-feira se eu tinha, é, em grande... Ah, malta que passei. Em grande quantidade, assim, tipo, 20, 30 de uma mesma coisa, o mesmo kit. E, gente, eu não tenho, eu não sou loja, entendeu? Eu tenho um pequeno espaço na minha casa, então, assim, eu tenho, costumo ter mais variedade do que quantidade, a não ser aqueles lápis, né, de olho que eu comprei e tal, que foi o que, glória a Deus, me ajudou. Então, assim, é, eu falei, amiga, obrigada, né, por lembrar de mim, porque ela falou assim, ah, eu fazia tempo que eu, é, que era pra eu ter falado com você e eu esqueci. Tipo assim, nem lembrei de você, eu fui lembrar agora. Aí, eu fiquei até bem assim, sabe, eu falei, nossa, né. Porque, gente, a gente fica, né, a gente acaba ficando chateada. Mas, ok, vida que segue, eu falei, não, não vai dar. Aí, gente, acabei de acordar. Tô até que ficar nem chato. É, não vai dar, né, é, pra mim te atender, obrigada, pode comprar com outra pessoa, né. E aí, ela continuou insistindo, entendeu. Aí, à noite, ela me chamou. Ai, gente, às vezes, eu sempre falo mais alto, eu tô tentando gritar, você tá vendo. Aí, assim, é, à noite, ela me chamou, na terça-feira mesmo, era umas 11 horas da noite, amiga, mas eu não tenho nada. É, pode ser um pouquinho diferente e tal. Aí, eu lembrei dos lápis de olho. Eu nem tinha lembrado, pra vocês verem, né. E foi na quarta, e foi na terça, né, na segunda, muito. E terça, que eu tava ali, orando, tava pedindo, praquilo que eu acredito. E aí, é, eu lembrei dos lápis. Eu falei pra ela, eu falei, amiga, eu tenho, posso te colocar um lápis preto, um lápis marrom, sei lá, um saquinho, sei lá, né, gente, tem grande quantidade. Aí, ontem, a gente começou, ai, gente, eu tô com tempo, então, se vocês estão com tempo, vocês querem que eu vou contar, não é lá tudo. Aí, ontem, a gente começou esse blá, 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 né, até que chegamos, é, na sacolinha, com um lápis de olho preto e dois sabonetes. Porque ela precisava de vinte e um, é, vinte e umas sacolinhas, pra presentear as mães que trabalham nessa empresa, né, somente quem é mãe. E aí, ela tinha vinte e uma mamães, então, ela precisava de vinte e umas sacolinhas. E aí, ela falou, tem como fazer, é, um lápis, um esmalte? Não, gente, eu não tinha vinte e um esmalte. Tem como fazer um lápis, um batom? Não, gente, eu não tinha vinte e um batom. E ficou aquela coisa, eu falei, amiga, não tem, só, né. E aquele, o dia inteiro, aquele blá, blá, blá. Aí, eu falei, e assim, se eu pedisse, gente, não ia dar tempo de chegar, entendeu? Ou eu corri o risco de não chegar, né, até amanhã, sexta-feira, que tem que entregar pras mulheres. Que, no caso, eu vou hoje, daqui a pouco, levar tudo. Hoje, quinto. Então, é, aí eu falei, meu Deus, eu tenho umas caixas de sabonete aqui, acho que dá pra fazer. E, gente, foi a conta. Então, sobrou um sabonete, eu nem sei onde eu vi, um sabonete avulso. Então, deu pra fazer dois sabonetes e um lápis de olho preto, tá? Dois sabonetes e um lápis de olho preto. Que eu vou mostrar. Aí, assim, gente, aí eu falei, vou fazer uma sacolinha legal. Eu fui no computador e imprimi os negócios. Aí, vocês vão ver, peraí. É aí que eu fiz rapidinho, ok? Ó, pra ficar assim, ó, tá? Eu imprimi pelo computador normal várias dessas daqui, ó, tá? Aí, eu cortei vários papeitinhos de seda desse aqui. Aí, ficou assim, desse tamanho. Aqui dentro eu já mostrei pra vocês, né? Como que ficou. Tá? Aí, deixa eu pegar aqui. Bom, aí todo mundo viu que eu resgatei várias dessas sacolas aqui da Avon, né? Que é a sacola de papel P. Tá? Aí, eu resgatei lá no meu mundo da Avon. Eu sempre aviso o pessoal lá pro meu Instagram, tá? Eu pego esse papelzinho de seda. Aí, gente, eu coloco assim, ó, em pé. Aqui. E aqui. Tá vendo? Assim, ó. Aí, eu venho. E coloco ele aqui em pé. Ó, para que os corações fiquem assim, entendeu? Coloca assim, em pé. Certo? Vou arrumar aqui direitinho. Eu cortei vários desses fitinhos aqui, ó. Que eu tenho aqui há muito tempo. Esse aqui. Gente, a imagem tá horrível, mas... Tá chovendo. Então, é o que tem pra hoje. Aí, eu pego aqui essa tag com carinho. Que eu já mostrei pra vocês quando eu comprei pela Shopee. E aí... Eu vou amarrar aqui. Pra fechar a boca da sacola. Tá? Não, não. Entra arrumando aqui a parte da seda. Depois que fica grande, tá grande? Que eu achar, né? Que tá grande? Aí, eu tenho um e dou um picote aqui. Tá? Tá vendo? Esse aqui eu já acho que ficou meio grande. Mas aí, gente, né, irmão? Eu venho aqui e dou... Um picote aqui. E pronto. Tá? Tem um problema. Arrumo aqui a seda. Tá? Aí, o que eu faço? Venho aqui com a minha tagzinha. E também, já tem aqui. Então, assim, eu sempre tô reforçando. Tá vendo? Coloquei aqui e vou colocar nessa cola. Que é, né? Vai pra 21 pessoas que eu não conheço. Então, sempre assim, reforçando. Ó, Cícero, que eu deixei um espaço aqui, tá vendo? Até começar a escrever aqui, Felicia das Mães. E aí, eu grudo aqui. Tá? E vou colocar aqui. Assim, meia, de ladinho, assim. E pronto, gente. Aí, olha só, pessoal. Ficou assim, ó. Eu resolvi tirar daqui do canto e colocar aqui no meio pra fechar mais ainda, ó. Acho que ficou melhor, tá vendo? Aí, ficaram assim, ó. Eu gostei bastante. Então, gente. Aí, ficou assim, ó. Tá? A sacolinha. Tá vendo? E, gente, tudo, tudo, tudo. Isso aqui é dois pedidos que eu vou entregar também. E o pior, que eu tinha... Gente, parecia que era uma coisa. Parece que é uma coisa ruim tentando agir, né? Pra dar errado. Aí, eu tinha 20 sacolas. Ó, uma teve que ser aquela pretinha da Avon. Tá vendo? Ó, eu tinha exatamente 20 sacolas. Na verdade, eu tinha 19 sacolas. Meu Deus, eu tenho que caçar, eu tenho que caçar, eu tenho que caçar. Aí, eu achei uma dessa aqui, ó. Que é um pouco diferente. Tá vendo? Nas normais. E a pretinha, gente. Aí, o que aconteceu? Ela comprou um outro presente aqui. Aquele kit do humor. Tá? Pra dar de presente. E aí, ontem, ela à noite, ó. Ela me pediu mais 17 lápis avulsos. Tá? 17 lápis avulsos preto. Então, gente. Vocês viram como que é? E eu não achava essa sacola. Acabou minha sacolinha. Essa sacolinha pequenininha, tá bom? Acabou. Aí, eu falei, meu Deus, gente. É coisa ruim tentando, sabe? Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E aí, gente. É isso que eu vim trazer pra vocês. Eu fiquei muito feliz por essa encomenda, né? Não foram... O que interessa, gente, é vender. Independente se você não tá vendendo os kits que você montou. Mas tá vendendo coisa aleatória. Entendeu? Que nem isso, né? Se transformando num kitzinho. Se transformando numa grana, ó. Eu vendi mais 17 lápis avulsos, né? Eu vendo esses lápis a 7 reais cada. Como eu falei pra vocês. Quem viu meu vídeo tem aqui no canal. Quanto eu paguei nesses lápis. O quanto eu tô ganhando em cima. Então, assim. Eu vendi 21 pra ela. Agora é 17. Ontem também vendi mais 20. Que eu postei lá no Instagram. Vem tinha avulso. Pra uma cliente da Dibriente. Pra as mulherada que foram na loja dela. E assim, gente. Então, é isso. Independente da sua ansiedade. Do seu medo. Continua tentando. Continua tentando. Que Deus abençoe. Chega uma hora que Ele abençoe. Tá bom? Então, foi esse o vídeo. Qualquer coisa. Qualquer dúvida que vocês tenham. Deixe aqui nos comentários. Que eu venho trazer pra vocês. Tá bom? Mas é isso, gente. Ótimas vendas. Ótimas vendas. Ótimas vendas. Beijinhos. E fui.